Eitzhak viu que ela era bonita? Eitzhak, mesmo estando em Canaã, mas ao descer próximo ali ao litoral, aqui na terra de Israel, na terra de Gerar, também notou que sua esposa era bonita. Como assim? Como uma pessoa que é casada já há bastante tempo e depois desse tempo ele percebe que sua esposa de fato é bonita? Não percebeu antes? A resposta é a mesma de Avraham. Quando você está em um lugar ou cidade onde o nível de moralidade espiritual daquele lugar é baixo, isso, de certa forma, é perceptível e até contagiosa a alma da pessoa. Ao descer para Gerar, que tinha esse nível baixo espiritual, ao ponto de desejar a mulher do próximo e querer matar o marido só para ficar com a mulher dele, o desejo material, a cobícia, etc., fez Eitzhak ver que realmente Herívica era bonita. Ele não disse isso antes. Nunca falou, pois sempre olhou para sua esposa com respeito e com recato e nunca como um pedaço de carne somente para se satisfazer. Aqui a gente aprende qual deve ser a nossa verdadeira forma de olhar o nosso parceiro. Será como os olhos dos moradores de Gerar olhavam ou somente a beleza como Itzhak que olhava com respeito e recato?